A polícia militar prendeu uma arma de fogo após uma tentativa de furto em uma casa na estrutural. Os criminosos usaram uma carroça. É isso mesmo, André Rosa? Boa tarde pra você. Exatamente, Lucas. Boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Jornal Local. Se essa moda pega, hein? Pois é, esse fato aconteceu lá na estrutural. A polícia militar recebeu aí um chamado para atender uma ocorrência de uma tentativa de furto em residência. Quando os policiais chegaram lá na rua, os bandidos já tinham dado no pé, mas os moradores ainda estavam lá e passaram então para os PMs as características desses homens e também informaram que na tentativa aí de furto, eles chegaram a fazer um disparo, efetuar um disparo com arma de fogo. Em menos de uma hora, a polícia militar então conseguiu localizar esses três homens, como a gente vai ver nas imagens que a gente está colocando para vocês, que estavam utilizando uma carroça e um cavalo. Na hora da abordagem, os policiais encontraram então com esses indivíduos uma arma de marca Taurus 9mm. Esta arma foi apreendida e eles, os três, foram encaminhados para a 8ª Delegacia de Polícia. A PM solicitou então apoio da Secretaria de Agricultura para recolher o animal, o cavalo, levar aí para os cuidados do veterinário e também dar o alimento para ele. Mobili, eu volto com você nos estúdios. Valeu, André Rosa. Se essa moda pega, meu filho. Boa tarde para você, viu?